A linha K, a série mais vendida da LG, acabou de receber uma atualização. O LG K12 Plus tenta pegar um público mais jovem, enquanto mantém o mesmo preço do ano passado, R$ 1.200. Comparado com o K11 Plus, que é esse modelo que saiu em 2018, nós tivemos alguns avanços. A tela passou para o novo formato de 18x9 e ganhou um pouco mais de espaço, tendo agora 5.7 polegadas, mas continua com a mesma resolução, apenas HD. O lado bom, e o ruim, é que a tela vem sem o entalhe. Isso daí torna o celular um pouco maior do que precisa ser, mas daí o mantém diferente de outros concorrentes diretos. Aliás, tem outra coisa que o diferencia bem, que é o processador atualizado dele, o Helio P22, que é um octa-core de 2.0 GHz. A MediaTek é conhecida por falta de compatibilidade com alguns jogos e com uma eficiência energética menor do que os modelos Snapdragon. Se isso daí foi resolvido nesse chip novo, só depois do teste para a gente saber. O problema é que o equipamento continua com 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, uma marca que para R$ 1.200 está longe de valer a pena, mas que por menos vai ser bem mais competitivo. O K11 Plus, por exemplo, um ano depois do seu lançamento já dá para ser achado por R$ 650, então fica ligado que o melhor custo-benefício do K12 Plus certamente não será agora. Mas deixa eu voltar para os diferenciais. Nós temos um botão dedicado para o Google Assistente, o que é uma função legal. Temos também a possibilidade de inteligência artificial nas câmeras, que até dá uma ajudinha básica e introduz a funcionalidade para quem não quer pagar muito na tecnologia. Tem também o modo Echo Playback, que permite deixar a tela ligada com o mínimo de brilho possível para não gastar bateria enquanto ouve música do celular. LG, eu estou vendo você tentar burlar o YouTube Premium, hein? E como sempre, o equipamento vem com uma qualidade bem superior de som, o que é meio que uma característica da LG. Tem também a resistência militar, que você só encontra geralmente nos aparelhos deles. Eu peguei o aparelho na mão, tentei torcer e tal, e ele é bem resistente, é o mesmo esquema das gerações passadas. Aliás, o design está bem mais bonito que no ano anterior, a traseira dele é baseada no LG G7 ThinQ e parece bem mais premium. Disso daí não dá para reclamar em nada. O que eu achei engraçado é que tem muito botão e coisa de um lado só do aparelho. Isso daí pelo menos vai permitir que os dois chips de operadora estejam em paralelo, mais um cartão SD. As câmeras são legazinhas, o sistema de câmera é bem ok, temos um modo retrato e uma bateria de 3.000 mAh, mas sem suporte a carga rápida, o que é ruim. Para fechar, o Android dele é bastante customizado, a gente já conhece a interface da LG de outros carnavais, e na verdade é do outro carnaval, não é desse, porque isso daqui é um Android 8.1, não chegou o 9, não sabemos se vai chegar, e bem, é isso aí, a LG sempre demorando um pouquinho mais para fazer a entrega do software atualizado. O resumo, para mim, é que temos um celular mais interessante que no ano anterior, com um preço igual do ano passado, e que por ser na faixa de preço que o brasileiro quer, até ali uns mil reais, ele pode vender até que bem. A hora que ele se situar em seu preço real, final, final, vai ser um competidor bastante consistente para um Moto G7 Play da vida, que fica para trás na tela e na câmera, mas que daí tem um desempenho um pouco melhor. Para ter certeza, se realmente o LG K12 Plus vale a pena, só testando. Então se você quiser um review desse aparelho, clica no card aqui em cima e deixa um comentário, assim eu fico sabendo se vale a pena pegar um para passar a informação para você. Se gostou, deixa também um like, não se esquece de se inscrever por aqui, tem muito vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso meus amigos e até mais!